A live será no domingo, 16 de agosto, com início às 11 horas. A promoção é do Grupo Abençoadinhos do Samba e seus parceiros. Desta vez, uma live com leilão de camisas. Estamos tendo a ajuda de vários clubes, jogadores de futebol, que estão doando camisas que vão ser leiloadas durante a live. E quem tiver interesse em participar desse leilão, e estar ajudando, a gente tem nas nossas mídias sociais, no nosso Facebook, dos Abençoadinhos do Samba, no Instagram. Nós temos ali os links que as pessoas entram, no link da camisa que eles desejaram. A CBF mandou uma camisa da seleção brasileira. Essa camisa aqui, essa camisa aqui foi de 2019, está autografada por todo o grupo, o elenco que foi campeão da Copa América. É a camisa do título da Copa América em 2019. Teremos a camisa aí da Juventus de Turim, autografada por Cristiano Ronaldo, de Bala. Entre as demais camisas que serão leiloadas, do Palmeiras, Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense e São Paulo. Tudo pronto para a live beneficente de domingo. A live começa às 11 horas da manhã, vai até às 14 horas. Mas os lances irão somente até às 13 horas. Então, a gente vai estar lá interagindo com o pessoal que vai estar dando os lances. De acordo com o Luiz, tem em torno de 25 camisas. O grupo pretende arrecadar R$ 50 mil com o leilão. Os lances já estão abertos. A camisa será arrematada no domingo. Todas as informações nas mídias sociais do grupo Abençoadinhos do Samba. Todas as camisas já estão com valores definidos para os lances iniciais. A da seleção brasileira é R$ 500,00. As demais, R$ 250,00. Então, todo mundo convidado para participar e viralizar essa live. Isso aí. Estamos aí bem focados, como falei, para ajudar o Valentim. Esse menino vale ouro para nós. Estamos lutando muito. Abraçamos a causa e vamos juntos. Na última live, a gente conseguiu R$ 31 mil. E esperamos agora, com os apaixonados do futebol, que a gente consiga muito mais.